E salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô com esse Super Nintendo à venda, na verdade eu vou vender aqui alguns games, então vai seguir aí bastante vídeos aí pra vocês e eu tô vendendo aqui o Super Nintendo. O que que acompanha o Super Nintendo? Acompanha um joguinho paralelo, um joguinho original do Mario com uma capinha, feito pelo Gameplay do Boy, eu vou deixar o canal dele aqui pra vocês. E bom, vou testar aqui o game, vocês podem ver funcionando aí 100%, eu tô testando o Mario que é um jogo original e está salvando, vocês podem ver o save aí na tela. Eu fiz um savezinho rápido só pra mostrar mesmo pra vocês o jogo funcionando, mas tá aí. Controle funcionando também 100%, controle original, um pouquinho amareladinho, mas tá funcionando certinho. B, o A, esse daqui que é o Y, o X e Y, né, o que usa pra correr. Bom, vou testar aqui, vou testar aqui de novo, dar um reset, pra vocês verem, agora eu vou colocar de 2, vou testar o outro controle. Do sprayer. Os dois controles funcionando aí perfeitamente. O console não tem nenhum quebradinho, enquanto isso, ó, vou mostrar pra vocês. O console tá inteiraço, não tem nenhum quebradinho, nem na parte de trás ele tem uns quebrados. Ele tá bem de boa mesmo, né. O console também tem as travinhas originais, sem nenhum tipo de problema. Então, eu vou, ops, vou ver se mexer com, não. Então, eu vou aqui com o Mario mesmo. Ó. Agora pra testar aqui o segundo controle. Opa. Aí, ó. Funcionando 100% também com o Luigi. E é isso aí. O controle funciona 100%. Y, o X, o A, o B, né, o Start. O SELECT, eu não sei se funciona. Enfim. No jogo eu não sei se funciona, mas ele funciona normalmente. Vou testar aqui o outro joguinho agora. Confesso que é a primeira vez que eu vou testar esse jogo, porque peguei ele num LOST também. Nem sequer havia testado. Vamos ver aqui. Ou eu testei, nem lembro. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a limpeza dele depois. Ó, agora funcionou. Carrier ACES. Carrier ACES. Carrier ACES. já perdi bom, esse foi o vídeo mas para mostrar para vocês aí o Super Nintendo que está à venda, eu vou deixar o link do Marketplace também na descrição para vocês, caso vocês queiram está vendo se é viável para vocês é isso aí, espero que vocês tenham gostado acompanha tudo que está nas fotos os cabos tudo certinho o cabo fonte original é isso aí, valeu e fui até o próximo vídeo